Vem minha filha Galera Olha o tamanho do rabo dela galera Se inscreve no canal e ativa o sininho Olha a outra galera Vem 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 As nuvens As plantas gente E a cachorra é zagueada, hein, galera? Olha aí, gente, pra ali. Tem um monte, ó, várias. Se vocês gostam de pipa, comenta aí. E se inscreve no canal, pra gente saber que você gosta.